O presidente em exercício, Michel Temer, lembrou nesta quarta-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto, os problemas enfrentados pelo país. Ao discursar, Temer reafirmou a disposição do governo federal para superar as dificuldades econômicas e o respeito às investigações de casos de corrupção. Confiança, eficiência e união foram algumas das palavras destacadas pelo presidente em exercício, Michel Temer, durante cerimônia de posse dos novos presidentes da Petrobras, do BNDES, Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É urgente, urgentíssimo, reencontrar o caminho do crescimento econômico e da geração de empregos de qualidade. Por isso, eu quero reiterar meu compromisso com a união do país. Em seu discurso, Michel Temer falou sobre os desafios que o país enfrenta na área econômica. O país, não vamos ignorar, se encontra mergulhado numa das grandes crises da sua história. Uma conjugação de graves problemas, ocasionados por erros, os mais variados, ao longo do tempo, comprometeram a governabilidade e a qualidade de vida da nossa gente. Vou dizer obviedades que os senhores leem e as senhoras diariamente pelos jornais. Já são mais de 11 milhões de desempregados. A inflação ainda inspira vigilância. O déficit de 96 bilhões de reais na conta pública, apontado pelo governo anterior, atinge na realidade, como sabemos, a casa de mais de 170 bilhões de reais. Este é o cenário em que assumimos o governo. Mas tenho a mais absoluta convicção de que é possível reverter esse quadro, retomar a confiança e o crescimento. Michel Temer afirmou que a equipe econômica é composta por nomes reconhecidos e que os novos integrantes vêm contribuir com o processo de consolidação de um Estado que, segundo ele, deve ser de todos. Uma equipe econômica que é aplaudida em todos os setores da sociedade. E com este conjunto que hoje toma posse, reforça-se mais uma vez a ideia de uma equipe econômica que tem os olhos voltados para o Brasil. Até porque, digo eu, já não existe no Brasil espaço para um Estado inchado e ineficiente. O Estado que a sociedade brasileira quer, pensamos nós, é o que oferece oportunidades para o progresso e para o empreendedorismo. E, evidentemente, pautado pela ideia de ordem. A ideia de ordem é uma ideia que gera progresso e incentiva o empreendedor. Um Estado que cria condições para o crescimento econômico sustentado, único meio de preservar e ampliar conquistas sociais efetivamente duradouras, que, reitero, nós vamos manter. O Estado que queremos não é grande nem pequeno, não é um Estado máximo nem mínimo. É um Estado suficiente. E por que suficiente? Eficiente. O presidente em exercício destacou que em menos de 20 dias de governo já foi possível apresentar à sociedade uma agenda positiva de reconstrução para o país. Em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. O presidente Michel Temer também reiterou a disposição do governo de não interferir nas investigações da Operação Lava Jato. Pela enésima vez que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez, a não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria.